Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima Sempre meu momento gostoso diário, momento do nosso encontro Poder chegar aí, entrar na sua casa e conversar com você sobre temas bacaninhas Muitíssimo obrigada pela sua participação conosco, pelas informações Pela troca de mensagens que você tem mandado, inclusive pelas nossas redes sociais É uma honra, uma alegria e uma realização a gente poder saber que tem abençoado a sua vida Levando o amor de Jesus até você Que coisa boa, essa é a nossa missão E é muito bom a gente cumprir missão, não é mesmo? Quero dizer pra vocês que a gente não faz esse trabalho sozinhos Pra que nós possamos estar no ar 24 horas por dia Tem um grupo de pessoas muito especiais que elas oram por nós Oram pelas boas novas e elas nos ajudam Financeiramente a manter essa emissora no ar Querido semeador de boas novas, você é muito especial E faz toda a diferença Todos vocês que nos acompanham Nossa oração diária é que o senhor possa abençoar todos vocês Guardar todos vocês E que ele possa manter sua boa mão sobre a vida de cada um É uma honra poder estar com você agora, aí onde você está No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante De repente você pode ser uma das pessoas que está vivendo essa realidade Tem um ditado popular que diz assim A gente guarda o que não quer pra ter o que precisa Será? Você concorda com esse ditado? Pois é, tem gente que guarda tanta coisa, tanta coisa Que quando quer ou precisa nem consegue encontrar E às vezes pior, nem lembra que tem E aí vai e compra de novo Guardar coisas, coisas que sejam úteis Coisas que nos trazem boas lembranças Não tem problema nenhum É normal, natural e até gostoso Mas quando a gente começa a guardar muitas coisas E que isso começa a afetar a nossa vida Aí começam os problemas Tem gente que guarda tanta coisa, tanta coisa Que as casas até perdem os espaços Trazendo uma série de problemas Por exemplo, impedindo a circulação E prejudicando a higiene E aí, o que a gente faz? Como lidar com essa questão? No programa de hoje a gente vai falar sobre acumuladores Como lidar com eles e com essa situação? Veja o nosso informativo A acumulação compulsiva é um padrão de comportamento Que se caracteriza pelo excesso de aquisição de itens O comportamento está associado com riscos de saúde E efeitos adversos em amigos e membros da família Apenas recentemente, pesquisadores começaram a estudar a acumulação As taxas de prevalência têm sido estimadas entre 2% e 5% em adultos Embora a condição geralmente se manifeste na infância Com sintomas de agravamento em idade avançada Segundo estudiosos, o comportamento acumulador Com frequência grave Pois os acumuladores não o reconhecem como um problema Os resultados de uma pesquisa de 2008 Mostram que acumuladores têm bem menos probabilidade De ver um problema numa situação de acumulação Do que um amigo ou um parente É isso aí Outro dia eu li uma frase que dizia assim Que o peixe, ele não tem muita percepção da água Porque ele vive mergulhado nela Então ele não consegue perceber É um pouco do que disse aí o nosso informativo Os acumuladores, muitas vezes eles nem percebem essa situação Os outros conseguem perceber muito mais Porque o acumulador está mergulhado nessa história Vamos falar sobre acumuladores no programa de hoje E aprender um pouquinho mais Sobre tudo o que envolve esse tipo de situação Para isso tenho a honra de receber aqui A Vera Garcia da Silva A Vera que é médica, psiquiatra Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Obrigada pelo convite Isso aí, já uma sinalização de que a gente pode estar falando aí De um distúrbio Ou de uma doença Exatamente É, né? Vamos já já entender um pouco mais, tá Vera? Também conosco a Renata Vasconcelos Renata é psicanalista Administradora e conselheira da CRA RJ Muitíssimo obrigada por estar aqui Eu que agradeço, Celeste É um prazer estar aqui com você Isso aí E completa o nosso time de hoje A Rose Rosa Ela que é personal organizer Administradora e também trabalha com marketing digital Muito bom ter você aqui Uma organizadora para quem acumula muita coisa, né? E às vezes nem sabe onde guardou qualquer uma delas Exatamente, se perde dentro dos guardados Obrigada pelo convite Muito bom Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje Bacana Pois é, né gente A gente vai lá de acumuladores O informativo estava dizendo Meio que 2% da população Dizendo que muitas vezes esse comportamento Começa na infância Então, na verdade É algo que a gente vai aprendendo a acumular Como é que é essa história? Vamos começar pelo seguinte O que é um acumulador? Quem quer falar? Poderia dizer que o acumulador é aquela pessoa que faz uma aquisição excessiva de coisas E tem uma dificuldade grande de se desfazer dessas coisas Porque ele acredita que em algum momento ele vai precisar Então, a ideia Essa ideia de que vai precisar De que não pode abrir mão daquilo É muito mais forte até do que às vezes a necessidade de se desfazer Ou de arrumar a casa E ocorre que Como ele não consegue se desfazer Ele vai ocupando todos os espaços da casa E os espaços que deveriam ser espaços de convivência Se tornam depósitos O que traz uma série de problemas Porque, enfim, as pessoas guardam potes de maionese Potes de sorvete Eletrônicos que já não são tão escangalhados Papéis, notas, roupas antigas Enfim, toda sorte de objetos E se você ocupa aqueles espaços Que normalmente, por exemplo Acaba ocupando banheiro, cozinha, área, quarto Todos os espaços Os espaços começam a ficar inacessíveis Então, há o risco de infestação de insetos De incêndio É impossível você limpar um espaço totalmente ocupado Onde você não consegue chegar do outro lado E o que acontece é que as pessoas Acabam se tornando isoladas, sozinhas A gente fala já já nas consequências um pouco mais Vamos assim ouvir a ideia Nas nossas outras convidadas Sobre essa, ou olhar, né? Sobre essa questão do acumulador, né? Um acumulador, ele pode, além dos objetos, etc Ele acumula outras coisas? Pode ser um acumulador de animais, por exemplo? Acontece, sim Você tem casos de pessoas que acumulam Você chega às vezes na casa das pessoas Ela tem mais de 100 gatos e cachorros E... Tudo dentro de casa Tudo dentro de casa E os animais em condições precárias, né? Porque aquela pessoa, ela não tem condição de lidar com aqueles animais Às vezes você encontra os animais misturados com as suas fezes e urinas e doentes Às vezes até animais mortos Que acabam ficando porque a pessoa, ela pega com a intenção de cuidar e depois dar para a adoção Mas ela estabelece um laço afetivo com aquele animal e ela acha que somente ela é capaz de cuidar daquele animal E aí ela acaba ficando E nem percebe que ela nem está cuidando, né? Não Muito pelo contrário Exatamente Acaba ficando para lá e não está cuidando de nada E uma outra situação que eu vejo no acumulador também É que ele pega afeição, né? Não só em relação ao animal, mas as coisas que ele vai pegando Ele pega amor por aquilo Como no caso assim do reciclável Ele não pega aquilo para vender Ele começa a juntar aquilo Como se ele fosse precisar realmente daquilo futuramente Ele não se desfaz, né? E vai passando o tempo, vai passando o tempo E toma a casa toda Vai guardando, não consegue doar, não consegue Não, ele pega aquilo como para ele, dele Ele pega a afeição, né? No objeto, em alguma coisa E aquilo dali ele não consegue se desfazer O problema da desorganização normal da casa É que as pessoas se apegam de uma forma Que elas não conseguem fazer o retorno que é o do desapego Que elas entram em sofrimento Em ter que se desfazer daquele objeto Mesmo que seja aquele vidrinho, aquele potinho de sorvete Aquele vidrinho de maionese que estava ali Qualquer coisa A gente acaba fazendo um pouco isso, né? No dia a dia O pote não tem a tampa Tem a tampa, não tem o pote, né? Verdade É uma coisa que a gente acaba Tem a panela, não tem a tampa Tem a tampa, não tem a panela São as coisas que acontecem, né? Mas a questão dos acumuladores é muito mais grave É uma comorbidade, né? E que afeta a pessoa em vários aspectos Ele e a família A família E a sociedade No nosso informativo A pessoa estava falando ali O Mário estava falando Sobre acumuladores compulsivos Existe uma diferença? Acumulador, acumulador compulsivo Todo acumulador já é Quando a gente diz acumulador Na verdade já está embutindo compulsivo Porque quando merece ser chamado por esse nome Já está estabelecida a doença Acumulador compulsivo seria mais um nome técnico Certo Na verdade seria uma classificação diagnóstica Ok E o acumulador eu acho que é uma expressão Usada de uma maneira geral Pela população leiga Mas é importante fazer essa distinção É muito diferente Você tem pessoas que guardam algumas coisas Que tem esse aspecto afetivo A diferença do acumulador compulsivo Que a gente está falando aqui hoje É justamente a dificuldade total De se desfazer Por acreditar que ele vai precisar Eu tive inclusive pacientes Que tiveram que sair da sua própria casa Porque acumularam tanto Que não podiam mais ocupar o espaço Então alugou Eu tenho uma paciente que alugou Um outro apartamento E deixou o apartamento onde ela morava Com a quantidade de objetos Que ela já não conseguia mais circular na casa E uma coisa, Celeste, que acontece muito É que essas pessoas têm vergonha de compartilhar isso Então elas sentem esse incômodo Por estar ali Vivendo, convivendo com aquela desorganização Que é um aspecto importante do acumulador compulsivo É a desorganização Então há um certo desconforto Mas ela dificilmente compartilha com alguém Então, por exemplo, no meu caso Essas pessoas não procuram ajuda diretamente A ajuda geralmente vem ou de um vizinho O pedido vem de um vizinho Ou de um familiar Ou do marido ou da filha Ou de uma denúncia Ou uma denúncia Uma denúncia às vezes da vizinhança Porque acaba virando insalubre Você pode encontrar um ambiente insalubre E acaba infestando a casa da pessoa De ratos, de toda sorte de insetos E cheiro, né? E o cheiro, né? Que às vezes fica... E às vezes a vizinhança Ela faz uma denúncia realmente Porque, como a Vera falou Os familiares, às vezes Eles têm dificuldade também de lidar, né? Com essa pessoa Com o acumulador Tanto o acumulador tem vergonha De receber a família na casa dele Porque não tem mais espaço Nem pra ele Quanto a família também não suporta Mas é um sofrimento Pro acumulador e pra família também, né? E a gente já teve casos graves Da pessoa ser encontrada morta Junto ao quantidade de lixo Que ela acumulou dentro de casa Literalmente lixo Literalmente lixo É encontrado o corpo da pessoa Por baixo dos escombros, né? E o pior é isso É que a pessoa Não se dá conta Da gravidade Da questão A ideia de guardar Porque vai precisar Eventualmente É tão predominante Que ela não consegue pedir ajuda Pois é Pois é, o ditado é verdadeiro, né? Muita gente diz isso, né? Guarda o que não quer Pra ter o que precisa Mas não sabe onde botou Quando precisa Não consegue achar Esquece que tem Porque o problema Não é guardar, né? Não é ficar com aquilo Porque vai precisar Essa dificuldade De desapegar De passar pra frente De abençoar outras pessoas Às vezes tanta gente Precisando, né? De roupa De outros elementos E aquilo vai ficando Acumulado, acumulado Agora sim Importante a gente Chamar a atenção aqui Pra esse ponto, né? A gente já deu destaque Guardar coisas é normal É guardar coisas é normal A gente guarda Boas lembranças, né? A gente guarda Coisas que são úteis De verdade Agora dentro de uma organização Né, Rosa? É Dentro de uma organização Que você vai lá Pega, usa E vai fazer parte boa Da tua vida, né? É, porque tem alguns casos Que você vai fazer um atendimento E começa o dilema, né? Do dono da casa Porque você tem que fazer Os três processos, né? De separação Do ambiente Do que você precisa Do que você não precisa Do que você pode doar O que você pode Literalmente jogar fora Porque não serve pra doação Aí a pessoa Não, mas isso aqui eu ganhei De não sei quem Isso aqui foi Eu fui numa festa E coisinhas de festa Verdade Coisinha de festazinho Brinquedinho Lembrancinha de festa Aquela coisinha Que eu ganhei O convite Que a pessoa já tá Com 30 anos de casal E você tá guardando lá Aqueles papéisinhos E documento Que você procura Você não acha Como aconteceu Na casa de uma pessoa Aí vamos separar as coisas Procurar documento Aí no meio das roupas No guarda-roupa Tava o documento Que ela tava procurando Já há muito tempo E não sabia onde estava Entendeu? Acontece isso Porque vai colocando Uma coisa em cima da outra Uma situação em cima da outra Quando vê Se perdeu dentro de casa Se perdeu dentro Da própria casa Perfeito Bom, eu já preciso acabar Esse bloco, né? Mas a gente vai Pro intervalo E na volta Eu ainda queria entender Uma questão Porque tem pessoas Que colecionam coisas Né? Colecionam coisas E coleção Também vai acumulando Né? Tamanho da coleção Coleciona Tampinha de refrigerante Coleciona Tem gente que coleciona Lápis Olha só Eu aqui Chaveiro Caneiro Chaveiro E isso vai Vai aumentando Vai Vai criando um volume Um colecionador Ele é também Pode ser considerado Um acumulador Logo depois Intervalo Hoje aqui conversando Sobre acumuladores E um problema Que muitas vezes A gente não dá importância A ele Mas que olha Tem prejudicado Tantas pessoas Né? Tem afetado a vida De tantas pessoas De tantas famílias E que é algo Que a gente Realmente precisa Dar atenção E aqui a gente vai Já já começar A entender Como tratar Desse problema Porque isso é De fato um problema Antes da gente Entrar nessas questões É ainda isso Um colecionador Ele pode ser considerado Um acumulador também? Existem diferenças sutis O colecionador Ele elege Determinados objetos Com uma determinada função Seja como um divertimento Um entretenimento Então aqueles objetos Sejam canetas Lápis Selos Moedas São objetos específicos São minuciosamente eleitos Com o fim de compartilhar Com outras pessoas Né? Aquilo é praticamente um hobby Agora o colecionador Ele pode se transformar Num acumulador Quando ele passa a adquirir Uma quantidade excessiva Que aí ocupe Uma quantidade Muito Um espaço Muito grande Na sua casa E que atrapalha O seu cotidiano Então Mas há uma diferença Inicialmente O colecionador Não é um acumulador Tem essa diferença Já estou tranquila Posso continuar Com os meus lábios O colecionador Ele tem Por hábito de organizar Ele é mais organizado Um espaço Ele faz um catálogo Ele faz umas Alguma Como ela falou Algumas sutilezas E ele gosta De mostrar a coleção dele Diferente do acumulador Que se esconde Se esconde Da família Da sociedade O colecionador Não Ele tem prazer Em mostrar a coleção dele Organizada Bem limpinha Pode ser uma fonte Até de satisfação Pode ser até uma fonte De satisfação De se sociabilizar Exatamente como você lembrou O oposto Do acumulador Que tende a se afastar Das pessoas E você estava lembrando Do comprador compulsivo O comprador compulsivo Também é uma variação Do acumulador Eles são a mesma coisa Similares Eu acredito que ele chegue Acho que é o início disso Porque tem pessoas Que vai comprar uma camiseta E compra uma de cada cor E só usa uma Então as outras Ficam guardadas E assim por diante Pode ser em coisa pequena Coisa grande Mas acho que já vem Já de um descontrole Emocional Que as pessoas Têm essa coisa De comprar muito E não ter espaço Para isso Então ela vai chegar Uma hora Que ela vai ser Uma acumuladora Mesmo que seja De peças novas De coisas que ela não usou Mas são coisas Que ela vai colocar Num espaço Que dependendo do grau Vai acontecer isso Porque ela também Não se desfaz Essa é uma boa observação Um bom toque O acumulador Não é só o acumulador De coisa antiga Coisa velha Coisa suja De coisas velhas Nada não De repente É um monte de coisa nova Exatamente Tem ali Mas compra outro Compra outro Compra outro Exatamente E às vezes Até por prejuízo financeiro Às vezes a pessoa Se endivida Endivida a família Porque ela tem Essa compulsão Por compra Na questão A questão É a compulsão E aqui Essa compulsão Está servindo Aquele indivíduo É uma coisa Que a gente Precisa de pensar O que essa pessoa Que compra A ponto de colocar Em prejuízo A finança dela Da família O que ela está buscando Com essa compra excessiva O que ela quer Qual é a finalidade disso Tem umas fotos Só para ajudar A gente A visualizar Essa história Da compulsão Que a nossa produção Separou Mostra aí Olha só Gente Que loucura O risco de acidentes Inclusive A pessoa não tem Não tem um ambiente De casa Para usufruir da casa Olha só Mais Olha só Exatamente assim Loucura O risco de incêndio Com certeza Muito menos Segurança Para você tomar Infestação de animais De inseto Gente E isso É incrível Porque é mais comum Do que a gente Pode imaginar Olha só Animais É a casa cheia De animais Tirando aí Espaço das pessoas Etc Olha só Recentemente Apareceu Um caso De se não me engano Na Tijuca De uma mulher Que juntava Gatos Cachorros Num apartamento E ela mantinha Aquele apartamento Só para Manter os cachorros E aí Foi uma queixa Da vizinhança Porque Como acho que você Chegou a falar Que os animais São mantidos Sem nenhuma condição De higiene E muitas vezes Sem alimento Adequado Só que a pessoa O acumulador De animais Ele também não consegue Se desfazer Dos animais Há sim Em relação ao animal Mais apego Até do que as coisas Ela tem Pena Do bicho É muito comum A gente vê pessoas Que catam Gatos e cachorros Na rua Mas Ela cata os animais Mas nem sempre Oferece Aquilo que o animal Precisa E mantém Os mantém Num espaço Totalmente inadequado Até tirar da rua Onde ele talvez Tivesse mais chance De viver melhor De buscar Sua comida De se proteger De uma adversidade E coloca Num ambiente Que não vai ter Segurança nenhuma Como que a gente Pode perceber Quais são os sinais De alerta Por exemplo Que a gente pode ter De uma pessoa Que ela Ou ela está Se tornando Acumuladora Ou Já era Já está Já é um acumulador Quais são os sinais De alerta Quais são Porque aquilo que a gente Falou Às vezes a própria Pessoa não percebe Mas aí a família Precisa ficar atenta Ou os vizinhos Antes que a gente Chegue numa situação Porque quando Essas situações Das fotos A gente não tem mais dúvida Mas até chegar lá Teve um caminho Quais são os sinais De alerta Eu acho que O que chega Por exemplo No meu consultório Assim na maioria Das vezes É essa ocupação Inadequada Dos espaços Então O filho Ou a filha Que tem que se mudar Porque já não consegue Mais ocupar O próprio quarto As pessoas Se afastam Dos amigos Porque ela tem Vergonha A sala Como a gente mostrou Está totalmente Ocupada Por objetos Às vezes Até sujos Então ela mesmo Deixa de convidar Os amigos E o banheiro Você tem que Andar na ponta Dos pés Para ocupar A pia Ou o vaso Então Eu acho que Esse ponto Talvez seja Pelo menos Na minha experiência É o que mais chama A atenção E daí vem Todo o desdobramento Mas acho que A gente tem que Ficar atento Para o começo As doenças Quanto mais cedo Tratadas Mais possibilidades De você Ter uma condição De trabalho Com aquela pessoa E a família E os amigos São muito importantes Porque a pessoa Ela começa Você está Num lugar A pessoa Às vezes Ela ainda está Se socializando Com as outras E aí Você está no restaurante Ela começa Ah, vou levar isso Aí está na rua E olha aqui Vou levar isso Para casa Você percebe isso A pessoa Paga no lixo Para pegar um objeto E de repente Ela começa a se afastar Ela dá sinais Então se você observar Ela dá sinais Há sim Uma resistência Ao tratamento Muito grande E quando chega Nos consultórios Né, Vera Já chega realmente Num estágio Como aparece nas fotos Muitas das vezes Eu me lembrei De um dado Existem pessoas Que acumulam No próprio ambiente De trabalho Sim Então você vê O escritório Seja de advocacia Às vezes de marketing De contabilidade É muito comum Totalmente ocupado Por objetos Que essa pessoa Trouxe Comprometendo O trabalho dela E comprometendo O trabalho dos outros Então o colega Chama atenção E a partir daí Pede uma ajuda Isso se estende Até o ambiente De trabalho Porque também Se é uma doença Né, um distúrbio Essa pessoa Carrega isso com ela Né, pra onde for Normalmente Ela vai carregar Isso com ela Sem dúvida Né Alguns perdem o emprego Né Porque não conseguem Sair de casa Não conseguem se arrumar Porque estão tão envolvidos Né Você imagina você É Tentar se organizar Fazer alguma atividade Num ambiente Como aquele Que a gente viu Sem chance Sem chance Então ela realmente Ela acaba Se tornando Uma pessoa Muito isolada Rose, você Trabalha Né Você é uma Personal organizer Né Você Tem chamados Para tratar de acumuladores Também? Não Esse caso do acumulador Que eu participei Foi o de um projeto social Né Que eu recebi Essa denúncia E me prontifiquei A ajudar Essa pessoa É um senhor Hoje ele deve estar Mais ou menos Com a idade De 58 anos Ele já Vinha nesse processo E sofreu Abandono da família Né Ele morava só E ele fez um Um acúmulo Que era Toda a casa Ele só tinha um pequeno espaço Que ele entrava e saia De casa Ele Com todo tipo de De coisa Né Toda a casa O interior Da casa Em cima da casa Na calçada E a metade Da calçada Da rua Né Então Tinha Assim Muito rato Muito inseto Foi numa época Que a gente estava Vivendo A crise Né Da dengue Entendeu Muita briga Com o vizinho Porque Aquilo dali Era o trabalho dele Entendeu Ele Tudo que ele pegava Era Ele Colocava Dentro dele Como aquilo De pra trabalho Né E ele tinha uma particularidade Que eu estava até comentando Com a Renata Que Ele Assim Ele arrumar A O acúmulo dele Era arrumado Entendeu Era Uma caixa Uma coisa encaixada Dentro da outra Não era coisa espalhada Era uma coisa encaixada Dentro da outra E assim Ao redor Totalmente limpo Entendeu Não tinha aquela Aquela coisa de resto De comida Se tivesse Era alguém que jogou Não ele Entendeu Ele tinha esse cuidado Ele chegava E ia colocando as coisas Só que nesse meio de tempo Pela quantidade de coisa Pela sujeira toda Tinha todo tipo de bicho Lá Incomodando os vizinhos E ele tinha a parte E ele tinha a parte agressiva Porque ele se sentia Como Ela estava falando Assim Como aquilo era dele É como você chegar Dentro da Na casa da pessoa E tirar uma coisa sua Perfeito Né Então Então todo esse processo Nós conseguimos Junto com a clínica da família Alguns psicólogos Fizemos Conseguimos formar uma equipe Que foi Assim Sensacional Né Que cuidou da parte médica dele Que nós levamos cinco meses E assim Até com os vizinhos mesmo Para entender aquele processo Que não era só chamar com o LURB E tirar aquilo ali Entendeu Então a gente assim Vai A gente já precisa ir de novo Para o intervalo A gente vai para o intervalo E no próximo bloco Eu queria Que a gente conversasse Exatamente sobre isso Né Como lidar Né Com Um Acumulador Há quem coloque Assim A gente está falando De acumuladores Né Mas A gente podia expressar Acumuladores Né Nós estamos falando aqui De impactos Por exemplo De Na questão de higiene Nós estamos falando De impactos Na circulação Nessa coisa toda Mas existem outros Impactos Muito Mais Complicadores Né Impactos Impactos Na alma Impactos Na saúde Então A gente vai para o intervalo E volta Falando Nesses impactos Ok Agora Na pessoa Que acumula E como lidar Com isso Afinal de contas Não dá para chegar lá E dizer assim Não Isso aqui está muito bagunçado Vamos tirar tudo daqui Vamos limpar essa casa Ou dá Ou a gente pode fazer isso E vai estar ajudando Essa pessoa Como lidar com a história Vamos lá É isso aí A gente identifica problemas Mas um pedaço importante Envolvido nessa identificação É como solucionar O cuidado com as pessoas O que a gente efetivamente Precisa ter De cuidado com as pessoas E quando a gente está falando De um acumulador De uma pessoa Que tem esse problema E a gente viu Que isso pode acontecer Inclusive com crianças Delas já se tornarem Acumuladoras Até antes da gente Falar dessas Dores acumuladas O que pode causar O que pode trazer Esse problema Da pessoa se tornar Um acumulador Uma de vocês Já falou em Perdas significativas O que pode levar Provocar uma pessoa A se tornar um acumulador Eu acredito Desculpa Eu acredito que Já tem uma estrutura Algum sofrimento interno Há de ter Alguma angústia Alguma depressão Algum pano de fundo Para que ela seja Uma candidata A ser acumulador Então às vezes O que vai desencadear Esse processo Pode ser a perda De um familiar A perda de um emprego Algo que Desestabeleça Aquela pessoa De alguma forma E ela usa Esse processo Para se organizar Minimamente Enquanto indivíduo E continuar A viver Como ela imagina Da melhor maneira possível Eu acredito Que tenha já Um sofrimento Uma questão Anterior a isso E a gente fala De perdas A gente fala Perda de um familiar Perda de um emprego Às vezes A perda de um amor Num relacionamento Perdas Às vezes A gente não consegue Medir muito Às vezes Eu acho Uma besteira Tá bom Deixa pra lá Mas aquela pessoa Que perdeu Aquilo pra ela Pode ser tão forte Tão forte Que isso vai trazer Uma sequela Uma questão Mais pra frente No caso Desse senhor Que a gente trabalhou Junto Foi a perda Do emprego Foi causando Tudo isso E consequentemente A família E pessoas Mais idosas Idoso A gente hoje Falar de idoso Mas pessoas De mais idade Às vezes Perda de emprego É um negócio Muito sério Ele não sabe O que fazer Com a vida Com mais nada E isso pode trazer Então é um ponto De atenção Nesse momento Que a gente está Vivendo no Brasil Com tantas pessoas Sem emprego E às vezes Entrando num processo De angústia Violento É um cuidado Que a gente Precisa ter E aí Essa pessoa Ela está cheia De dores Ela está cheia De coisas Que ela nem consegue Identificar Ela nem consegue Perceber Muitas vezes E como é que Isso começa A aparecer Além dela guardar E acumular as coisas Mas na saúde Dessa pessoa Uma coisa que eu acho Interessante A gente lembrar É que embora Assim As pesquisas Desse transtorno Sejam bem difíceis Até porque as pessoas Não se identificam E não procuram Tanto ajuda É que Alguns estudos Mostram que 50% Dos casos De hereditariedade 80% Desses acumuladores Tem história Formiliar De acumuladores E E uma grande parte Também Tem história De privações Da infância Situações Limites Situações Difíceis E a gente Fica com a impressão De que essas pessoas De alguma forma Querem uma compensação Através da aquisição E do acúmulo De objetos Então isso é importante Uma outra coisa Celeste Que é muito importante É que cada caso Deva ser analisado Individualmente Porque No acumulador É muito comum A gente observar Outras doenças Psiquiátricas Então é muito mais comum Por exemplo Ansiedade Depressão Alcoolismo Tricotilomania Bipolaridade Então é importante Que quando a gente Vá tratar uma pessoa Abordar uma pessoa Que acumula A gente possa entender Toda a história Dessa pessoa Tanto a história Psicodinâmica A sua história De infância A sua história De vida De trabalho De perdas Mas também Essa parte biológica Essa influência Da hereditariedade De outras doenças Que possam estar presentes Porque se você Tratar só O aspecto Da acumulação Sem levar em conta Que essa pessoa Pode estar deprimida Ou ansiosa Ou com algum Ou com alcoolismo Por exemplo A gente não vai estar Tendo um resultado Tão satisfatório Não vai estar tratando De fato Exato Tratando a causa Vai lá na causa Mas o que A consequência Na verdade Você está tratando A consequência A consequência E não a causa Então Isso que a Vera Traz é muito importante Porque normalmente Tem outros Transtornos psiquiátricos Por isso que é tão importante A relevância Desse programa De você estarem trazendo Isso para as famílias Porque gera um sofrimento Muito grande Paga o indivíduo Paga a família Muitas vezes a família Acha que aquele indivíduo Faz aquilo porque quer Que ela Ah, é simples É só chegar E você está fazendo isso Ou para chamar atenção Ou por algum E não é na verdade Aquela pessoa Ela não tem condição Sozinha De resolver a situação Por isso é preciso De um acompanhamento Interdisciplinar Entre o psiquiatra Psicanalista Profissionais de outras áreas E claro Depois A ajuda de um personal Organize Para poder dar Para chegar Para chegar Para permitir Que aquela casa Seja realmente Um ambiente habitável Na verdade Quando você começa Quando a Rose Rosa Entra no processo De organizar Esse externo Na verdade O interno Essa organização Interna Ela precisa Estar sendo cuidada Também Ela quase Que precisa Vir à frente Da organização Externa Para que a gente Possa tratar Porque senão Vai ser só uma questão De mais um pouquinho Só de tempo E tudo volta Para trás Entendeu? Porque a pessoa Não consegue avançar Daquilo ali Entendeu? Então se não tiver O cuidado Psicológico Físico Aquilo dali Vai ser questão De tempo Vai estar tudo Arrumadinho Bonitinho Quando você olhar Começou todo O processo Novamente A Rose comentou Estava comentando Comigo anteriormente Que nesse momento Em que tira tudo Desse senhor Desse caso Todas as pessoas Envolvidas Ficam muito emotivas O médico chora O psicólogo chora Porque causa realmente É triste Aquela pessoa Ela sofre muito Então é como se estivessem Arrancando Pedaços dela Coisas que fazem parte Dela Cada lixo Não importa Que para a gente É um lixo Mas para ela Tem uma relação Ali Ela tem certeza Que aquilo é importante Para ela E você retirar Aquilo dela Não é É importante a gente Lembrar que aquilo Para ela Não é um problema Não é um problema Isso é que é importante A gente lembrar Exatamente Não é um problema Não é um lixo Não é Aquilo não incomoda ele Entendeu? Então quando nós chegamos Isso nesse processo Há de cinco meses Que nós chegamos Para fazer a retirada Com toda a equipe Todo o grupo E a psicóloga Ela sempre falava Deixa ele à vontade Não mexe com ele Deixa ele à vontade Que ele vai Ele tem que se abrir A se dispor A se dispor A fazer isso Então quando a Conlurbe Chegou Começou a mexer Começou a atirar Ele entrou claramente Em sofrimento Né? Porque ele ficou em cima Da casa Ele começou a chorar Ele começou a gritar Porque aquilo dali Para ele Era a invasão Da casa dele A invasão Das coisas dele Que estavam sendo retiradas Que estavam sendo tomadas Entendeu? Eu quase que diria Era uma invasão Da alma Exatamente Ele entrou em sofrimento Então Eles estavam todos ali Já nesse preparo Né? De que se ele tivesse Uma crise O que viesse acontecer Está o socorro ali Entendeu? Não era só retirar O que incomodava Os vizinhos Né? Era dar o suporte Para que aquilo ali Ele Assim Ele tivesse O apoio Né? Não fosse o abandono A importância De um trabalho Né? Interdisciplinar Com vagas profissionais Para que tenha sucesso Porque o que a gente quer É a melhora Daquela pessoa Da família Foi feito o tratamento Uma convenção Uma convenção Maior Daquele problema E esse é um ponto Fantástico Né? Que você Explicitou agora Porque o que a gente Está buscando Né? É o interesse Da limpeza Por causa dos vizinhos É o interesse De... Não, a gente está Com foco Quando a gente está Falando em cuidar disso A gente está com foco Naquela pessoa O que está se buscando É o bem-estar Daquela pessoa Então Ela precisa ser Levada em conta De verdade Né? E aí a minha pergunta Para vocês é assim O que não fazer Numa hora dessa O que que não se pode fazer Quando a gente está Lidando Tratando ali Com o acumulador Nessa busca De solução Do problema Olha Nessa experiência Que eu tive É você chegar E retirar Você chega Assim Que eu poderia Com essa queixa Passar adiante Chamar com o Lourbe Ó, vamos lá Retirar aquilo ali Eles chegarem E retirar Normal Não teria Dilema nenhum Mas ficaria Assim Para a pessoa Né? E não teria Tratamento Teria nada Era só chegar lá Limpar Como a gente faz Na rua Quando tem um excesso De lixo na rua Vai lá e retira E nesse caso Você tem que fazer Todo o trabalho Antes mesmo Não tem como Porque você E até porque Se você não fizer Todo esse trabalho Dali um tempinho Ela recomeça E é uma agressão Né? Porque a pessoa Ela não faz isso Porque ela quer Né? Ela não tem Não tem Tem algo Que motiva ela A fazer aquilo Ela Ah, não Acho bonitinho Eu vi na televisão E vou começar Vou ser um acumulador É o trabalho Não é isso Então Precisa ter um respeito Eu acho que É uma palavra importante É o respeito Da escuta De ouvir De tratar Às vezes Com medicamentos Né? A Vera pode falar melhor Sobre medicação É É preciso cuidar Dessa pessoa Né? Eu diria que Não dá pra ignorar Né? O significado Daquele acúmulo Pra aquela pessoa Sim Então não dá pra chegar lá E meter a mão Não pode Não Não pode fazer Não pode Não pode fazer isso Vocês já ensinaram Isso pra gente aqui Importantíssimo Né? Ter essa questão Da empatia Do respeito E de entender E lembrar que Cada caso é um caso Não adianta Né? Não adianta Cada caso é um caso É uma coisa fantástica Né? Que a gente É isso Cada caso é um caso Me leva Pra a realidade De que nós somos Únicos pra Deus Né? Deus nos criou Indivíduos Né? Assim como Ninguém tem as mesmas Impressões digitais Né? Ninguém é igual E cada problema E cada problema Surge por motivações Diferentes E precisam ter tratamento E precisam ter tratamento A gente já viu É muito importante É muito importante a avaliação psiquiátrica Agora Na minha prática É muito importante É muito importante que É... Se trabalhe a demanda Dessa pessoa Porque Como a gente falou A demanda é do outro Né? É do vizinho É do filho É da filha É de um amigo De uma amiga Então O grande desafio É você criar A demanda Da própria pessoa Pra que você possa Atingi-la Né? Assim Pra que você possa Colaborar com ela Pra que você possa Efetivamente ajudar Então eu acho que Eu acho Não sei se você concorda Mas A chave da questão Pra você ajudar É você tentar ver Qual é a demanda Daquela pessoa Seja porque Vai se afastar De um filho Seja porque Tá com dificuldade Do trabalho É escuta É escutar E de alguma forma Despertar nela O desejo da mudança Né? Perfeito Porque É... Só pelo desejo Da família Ela já teria mudado Se fosse possível Porque a família Deve estar ali Há muito tempo Até a ponto De abandoná-la Né? Então Isso não basta A gente sabe Que é importante Mas não basta Então o apoio Do profissional É muito importante E escutar A escuta Pra saber O que que tá causando Aquele sofrimento Aquela angústia E tal Portanto se aquela Se o que De repente Tá motivando Essa acumulação É uma perda Né? É antiga Né? Coisas que ficaram lá atrás A gente tem que primeiro dar Né? Preencher aquela perda Lá de trás Pra poder agora Tirar Essas coisas Que estão aí Substituindo Né? Se foi um emprego Perdido É fazer com que Aquela pessoa Primeiro É... Se desapegue Do emprego perdido Do amor perdido Do... Da pessoa querida Que perdeu E aí Quando ela conseguir Fazer esse desapego Interno O externo Tranquilo A Rose vai poder Trabalhar lá Sem problema nenhum Que coisa boa Gente Eu vou pro nosso Último intervalo E a gente volta Já já Para as considerações Finais Tá bom? Vamos lá Isso aí né gente A gente as vezes Pega um assunto Nem percebe A importância dele E quando a gente Começa a conversar A gente vê Que ele tem Uma abrangência Muito grande E coisas que a gente Nem dá importância Tem que mudar A nossa mente E dá importância sim Crianças que começam A ser acumuladoras Começam a acumular Desde aí A gente já tem Que prestar atenção E começar Com todo esse cuidado Acho que assim Todas as informações Que vocês trouxeram Preciosas aqui Para ajudar A cada um de nós Os nossos telespectadores E de repente Você está aí em casa Presta atenção Presta atenção O sinal de alerta Que a gente falou aqui Porque você pode Ajudar uma pessoa E até evitar Que ela chegue Numa situação Mais complexa A gente está Mesmo no final Do nosso programa Eu queria assim Deixar esse espaço Agora Para comentáriozinhos Os finais E despedida de vocês Aí com o telespectador O toque Não o toque doendio Mas o toque precioso De vocês Para o nosso telespectador Começa com a Rose Eu poderia deixar Como dica aqui Para as pessoas É que elas assim Que elas assim Aprendam Ou comece a se conscientizar De ter o que é necessário Né E o que ela já tem Que ela já sabe Que ela não vai precisar Que ela não vai usar Que ela comece a separar E faça de doação Né Ou se desapegue Ou jogue fora Realmente Entendeu Porque quando sai o velho Você coloca o novo E você já vai fazendo Esse processo E vai começando A ter uma nova Linha de vida Essa é uma dica Muito assim Que eu aprendi E começo a colocar Para as pessoas Tem muita gente Precisando de muita coisa Por aí Exatamente Então pensa no outro Desapega Exatamente Muita coisa É aquela coisa assim Que eu vejo muito Aquela roupa que eu usei Quando eu tinha 15 anos Hoje eu tenho 30 Que não entra mais Mas eu vou entrar Eu vou emagrecer Eu vou entrar nela E vou usar de novo A moda vai voltar Entendeu? Eu vou emagrecer A moda vai voltar Então está lá guardadinho Só que você tem outra pessoa Que você já pode Pode dar Pode passar isso adiante Boa dica Obrigada Rose Obrigada você Renata Eu gostaria de falar Para os familiares Da importância De observar Esses sinais Desde o começo Quanto mais cedo A gente conseguir Falar Com os profissionais Adequados Buscar um psiquiatra E poder tratar Dessa pessoa Com certeza Os resultados Vão ser melhores Para tudo Não só Para o caso De acumulador Mas para todos Os transtornos Psiquiátricos Que se apresentam Às vezes Muito precocemente Na infância E que a gente Acaba passando Desapercebido Porque acha Que é normal Porque acha Que é bobeirinha Vai passar com a idade E não A gente precisa Estar atento A isso Eu acho que a tua chamada Eu acho que a tua chamada Também é bacana Porque a gente Está vivendo Num tempo Onde está todo mundo Muito voltado Para o seu próprio amigo Não está prestando Atenção no outro E a gente precisa Retomar E entender isso Que nós somos Seres sociais A gente precisa Um do outro E prestar atenção No outro Nas necessidades E cuidar do outro Pode fazer toda a diferença Para o outro Mas para a gente também Com certeza Sem dúvida nenhuma Eu diria Para as pessoas Que convivem Com o acumulador Que não usem De um julgamento Ou de um preconceito Que tenham Essa visão Mais compassiva De acolhimento Que entendam Que há ali Uma pessoa Que está sofrendo E que está agindo Daquela forma Porque não consegue Agir de outra maneira E para que as pessoas Que sofrem Eu recomendo Que não tenham A vergonha De pedir ajuda De um profissional Especializado Porque todos nós Temos falhas Todos nós Temos problemas E a gente Precisa procurar A ajuda do outro Bacana Excelente Excelente Piedade É bom para todos E piedade Não é aquela coisa De você ficar Com peninha Não Piedade É um dos mais nobres Sentimentos Da humanidade E pedir ajuda É também um sentimento Absolutamente nobre Que pode nos libertar De tantas coisas E nos trazer Para uma melhor Qualidade de vida Obrigadíssima Obrigadíssima Muito bom Conversar com vocês Muito bom Aqui Contar com a sua Companhia E está aí O nosso recado Está dado A gente está Terminando o programa Com boa música E quem vai cantar Para a gente É o De Carvalho Paz Eu faço parte do time Que toca a bola Digo o mundo E não enrola A fé é nossa escola Eu saio que eu vou ajudar O nosso time Foi muito bem preparado Para jogadas ensaiadas Pelo professor Jeová Pode ver Seu peixeira de carrinho Vem marcando de manzinho Em vão Para tentar nos derrubar Nossa torcida É mais pro jogador Não se cansa Não se cala O novo canto cantou Eu vou Seu peixeira